Oi, oi, gente! Vocês ficaram e eu tô indo viajar novamente, tô fazendo outro vlog. Pra quem não viu o meu primeiro vídeo sobre viagem, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Tô aqui no metrô de culiné, tava esperando o Gabriel, o Gabriel acabou de chegar. Aí a gente tá viajando de novo, vou contar um pouco da tour, o que aconteceu na primeira viagem, que talvez impacte essa, mas eu acredito que não. Acredito que vai ser tranquilo dessa vez, né? Chegou o nosso metrô, a gente tá indo em direção Alcatete. A gente tá aqui em Dubai. A gente tá aqui em Dubai? É. A gente tá aqui em Dubai. Chegamos aqui no capete. Tô subindo a escada, vai tremer um pouco. Quando chegar em São Paulo, eu vou falar um pouco do que aconteceu na primeira viagem e do problema que a gente teve. Na verdade, eu tô com um problema com duas empresas, né? Mas uma é pessoal e outra foi da viagem anterior. Aí eu vou explicar um pouquinho da situação, o que aconteceu. E é isso. Fala oi pra eles, Gabriel. É isso, eu vou sair aqui da estação do metrô. Onde é a saída? Aqui, no Rio. Aqui? Ok. Saí aqui do metrô. Aí quando eu vou pra rua, vou parar de filmar um pouquinho. Mas mostrando um pouco da estação aqui no Rio, de metrô. É bem tranquilo o metrô aqui. Se tivesse horário, não tinha ninguém. Tava bem de boa. Chegamos aqui parando pra lanchar, como sempre. A gente veio andando até o Largo do Machado, porque eu precisava ir no banco. Gabriel me estressou já, procurando um lugar pra comer. Aí a gente veio parar no Largo do Machado. A gente veio andando do Catecho até o Largo do Machado, mas é bem rapidinho. Quantos metros tem o Catecho ao Largo do Machado? Deve ser uns 400 metros. Sei lá. É bem rápido. Foi bem rápido. Quando eu já tava aqui no Largo do Machado. O bairro aqui é bem legal. Tipo, são 8 horas agora? 8 horas da noite? São 9 horas da noite. Tipo, tem bastante gente na rua. Tá tudo funcionando. Porque aqui é meio que centro. Então, tá tudo funcionando. Vou mostrar. Eu pedi quiche. É gostoso até. E Gabriel também pediu a mesma coisa. E Guaraná Natural. Aí a gente tá aqui comendo enquanto dá o horário do ônibus. Porque a gente só pega o ônibus de madrugada, praticamente. Porque o embarco vai ser 11h30, se eu não me engano. Oi? 11h30, né? Então... Só que dessa vez o embarco foi longe, né? Porque esse bairro aqui já é na Zona Sul. A gente vai embarcar no Catete. Entre o Catete e a Glória. Que já é Zona Sul. É um bairro depois do centro. Do centro do Rio, no caso. E a gente mora na Zona Oeste. Da outra vez, pelo menos, a gente embarcou na Zona Oeste. Era longe também, mas era na Barra da Juca. Então era um pouco mais próximo da nossa casa. E dessa vez a gente teve que pegar um ônibus e um metrô pra chegar até aqui. Mas é tranquilo. Pelo menos da minha casa é tranquilo. Da casa do Gabriel é um pouco mais complicada. Mas é a mesma condição. É tipo um ônibus e um metrô. Só que fica mais longe pra ele. E hoje teve engarrafamento. Não teve engarrafamento? Teve engarrafamento lá pra onde ele mora. Conte sua experiência, Gabriel. Como foi a vida pra cá? Normal. Normal? Ele é muito sem graça. Enfim, é isso. Vou mostrar o bairro pra vocês. É bem tranquilo, sabe? Nove horas da noite tá tudo funcionando. Aqui é bem próximo ao metrô mesmo. Eu acho que é uma quadra frente ao metrô do Largo do Machado. Ou a gente já passou do Largo do Machado, do metrô. Acho que é uma quadra frente, né? Aí aqui em frente tem o McDonald's. A gente parou numa lanchonete. E tem bastante lanchonete e comércio aqui. Porque é como se fosse o centro do bairro. Olha aqui. O olho tá reto, eu tô... Já estamos dentro do ônibus. Eu tô fresco aqui. Enfim, já estamos dentro do ônibus. Esse ônibus pareceu muito mais confortável do que o que a gente viajou. Só que essa passagem também foi mais cara, né? No caso. Porém, é um destino mais longe. Da outra vez a gente foi pro centro, mesmo em São Paulo. E dessa vez a gente não vai pro centro de São Paulo. Então, automaticamente fica mais cara. Mas esse ônibus parece ser bem mais confortável. Não parece? É. O banco deita mais. É. É ônibus de viagem, sei lá, deita mais. Seja. É isso. Já chegamos. A gente chegou bem cedo no ônibus. Chegamos. A previsão tava 5 e pouca. A gente chegou cedo. Eu acho que foi 5 e pouca mesmo. Eu não olhei muito o relógio, não. Quando a gente chegou aqui. Aí agora... Aí a gente pegou um bilhete aqui. Porque o ônibus deixava longe. E agora a gente tá no hotel. O Gabriel tá vendo quanto ao check-in e tudo mais. A gente chegou antes do horário da hospedagem. Porque o horário da hospedagem é 2 horas. Só que como aqui é interior de São Paulo, não tem nada pra fazer essa hora. E são... Acho que vai dar 7 horas. Então não tem muita coisa pra fazer, não. Aí a gente veio aqui no hotel mesmo. Perguntar quanto ao check-in, se dá pra fazer adiantado e tudo mais. É isso. Acabamos de chegar. Vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês. Bom, aqui é um espelho. E aqui tem uma televisão. Coisa básica. Janela. Janela. Um papel de parede. Um quarto é todo cinza. Eu achei bonitinho. Cinza e branco. Aí ali tem um guarda-roupa. Vamos abrir juntos. Porque eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho. Tem um andredom aqui só. Um escabete. Tem um frigobar. Nossa mala. Deixei minha bolsa ali. Aqui é o banheiro. Banheiro básico. Chuveiro. Enfim. Um secador normal. Dei uns shampoos. Sabonete. Coisa de preste. E é isso. Enfim, estamos tomando café da manhã. Também com a ingressa de Deus. Estou morrendo. Estou cansada e com fome. Então, melhor coisa. Gabriel, tá lá pro lado. E é isso. Daqui a pouco a gente vê os fornecedores e afins. Enquanto isso eu vou tomar café da manhã. Café da manhã aqui é bom. Tem bastante coisa. Tem pudim que eu amo. Então, vou comer bastante. Já estamos no segundo dia aqui. Estamos descendo pra ver fornecedor, material e afins. E ontem a gente andou bastante. Viu bastante fornecedor, mas não comprou muita coisa. Porque, como a gente nem conhecia a cidade, nem nada. A primeira vez que a gente tá aqui. A gente conheceu muito, mas ainda estávamos pesquisando, sabe? Aí hoje, de fato, a gente vai comprar mais coisas. Porque hoje a gente tem que ir embora. Então, de noite a gente já vai embora. Paramos aqui na cafeteria pra tomar o nosso café da tarde. A gente tem uma cafeteria incrível. Super calma. Só tem gente, basicamente, na cafeteria. O lugar é super forte, super forte. Aí eu pedi um bolo de pote. Aí, gostaram de sabores. Um bolo de pote. Tem tílios de cafezinha expresso da tarde. E um pão lindíssimo. O Gabriel pediu pão. Ele queria coisa salgada. Eu não tô muito afim de comer coisa salgada, não. Um lugar incrível e muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu não tinha percebido. Eles ganharam um programa da GNT. Que seja doce. Que seja doce, quer dizer. Da quinta temporada, eles foram vencedores. Vou dar um zoom pra vocês verem. Achei incrível isso. Gente, vou ser sincero com vocês. A pior coisa é a hora de ir embora. Porque dá uma preguiça. Dá um cansaço. Dá um sono. E a gente já vai embora. Daqui a pouco eu vou começar a me arrumar pra ir embora. E começou a chover muito, 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 muito. E eu tô morrendo de vontade de dormir. De ficar aqui e dormir, sabe? Mas não posso mais. Então, tenho que começar a me arrumar. Mas fazer o que, né? Aí qualquer coisa eu durmo no ônibus. Mas dormir no ônibus não é a mesma coisa de dormir na cama, né? Aí é a pior coisa. E é isso. Tipo, que preguiça. É a pior hora aí. Ter que arrumar a mala de novo pra voltar pra casa. Dá muita preguiça. Você quer fazer um curta, velho? Não dá. Tô arrumando a minha mala de viagem. Na verdade, a gente trouxe essa mala aqui. Que tá indo com... Porque eu trago o edredom. Porque como a gente viaja no ônibus, aí fica frio. Aí é melhor trazer o edredom. As coisas grandes a gente tá levando aqui porque é mais tranquilo. Será que o telefone tá tocando? E não é aqui, não. É aqui? Não é não. É no outro... No outro, como se chama? No outro apartamento. E eu pensava que era aqui. O mico. Enfim. Tô montando minha mala aqui. Como tá chovendo. Eu acho que parou, mas meu guarda-chuva tá aqui. E é isso. Eu vou começar a fazer minha mala. E eu já coloquei um shortinho pra ir embora porque viajar de calça é horrível. E é isso. Vou mostrar um pouquinho do processo pra vocês. A pizza que a gente comeu ontem porque a gente come muita bobeira. Muita bobeira mesmo. E na verdade, sei lá, a pizza é mais fácil de comer do que comida à noite, sabe? Aí a gente pediu uma pizza pelo iFood e foi isso. O look de viagem, shortinho tactile, blusa, t-shirt normal básico e um tênis. Gabriel, mesma coisa. Short, short e tênis. Bem confortável. Estamos indo embora. E a chuva continuou lá fora porque eu tô vindo daqui. E é isso. Gabriel ali, ó. Indo com a bela mala dele. E é isso. Pegar o nosso Uber e ir embora. Tá chovendo muito o barulho. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho. Tá chovendo muito, muito, muito. Não sei nem quando vai ser pegar o Uber. Mas é isso. Vamos fazer o check-out agora. Tchau. Menudas. Vou esperar aqui. Tchau. 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 Menina, olha o perrengue. O embarque do ônibus era meia-noite. É 23h59. Meia-noite, no caso. E já são uma hora da manhã e a gente ainda tá aqui. Porque o ônibus tá atrasado e tá previsto agora pra embarque só 1h10. Porque o ônibus tá em outra viagem, algum do tipo, enfim. Ninguém dá muita informação sobre, mas assim, o ônibus tá atrasado e tá previsto agora pra 1h10. Vou chegar mais tarde no Rio e tá todo mundo aqui do ônibus. Inclusive essa mulher que tá aqui atrás, ela vai embarcar também. Tá todo mundo do ônibus esperando o ônibus. E nada do ônibus chegar. É isso. Uma hora do viagem é complicado, né? Mas eu tô tranquilo por enquanto. Apesar do frio, porque tá um pouquinho de frio aqui. Tô tranquilo. Depois de 2h de atraso, o ônibus chegou. Agora eu tô dentro do ônibus. E o ônibus veio de Cuiabá. Segundo o motorista, ele pegou engarrafamento. Aí pegou 1h e pouca de engarrafamento. 1h e meia. Aí agora que a gente entrou. E realmente o ônibus veio de Cuiabá, então não sei. Mas bem complicado, né? Era pra gente ter embarcado meia noite e agora já são 2h da manhã. A gente vai chegar bem atrasado no Rio. Mais do que eu imaginava. É bom quando chegar lá já vai ser de manhã. Então é tranquilo pra sair do rodoviário. Mas eu não esperava isso. Chegar tarde em casa, sabe? Horrível. Tava morrendo de vontade no banheiro também. Uma rodoviária daqui eu achei um pouquinho estranho. Porque não é na capital. Aí assim que chegou o ônibus eu consegui, graças a Deus, ir no banheiro. Porque eu não queria sair da rodoviária, sabe? Falei num banheiro que fica longe. E sei lá, achei meio perigoso. De madrugada teria que sair de onde fica o embarque e subir pro primeiro piso. E o primeiro piso é aberto, sabe? É tipo uma passarela, não sei. É tipo uma passarela. Todo mundo tem acesso. Então eu achei que pelo horário era meio perigoso. Mas eu preferia esperar o ônibus mais perrengue, hein? E foi de todas as viagens que eu vim pra São Paulo. Porque eu sempre venho de ônibus, né? Quando for resíduo aqui de São Paulo, eu tenho for resíduo do Brasil inteiro. Mas quando é de São Paulo, eu prefiro vir. Porque São Paulo e Rio ficam um do lado do outro, né? Então é tranquilo. É coisa de sete horas a viagem. Aí eu acho tranquilo vir. Já tô acostumado, sabe? E é a primeira vez que a gente pega um atraso de ônibus. Mas eu já peguei o três vezes, mas não era viagem, sei lá, trabalho e tal. Mas primeira vez que eu peguei atraso. E de madrugada, logo. Enfim. Agora é só aguardar chegar no Rio. A gente chegou aqui meio-dia. O ônibus tava previsto pra chegar às sete horas da manhã. Chegamos meio-dia. Pegamos o desengarrafamento. O ônibus atrasou duas horas. Eu nunca imaginei que eu ia atrasar tanto o ônibus. Do Rio de Janeiro pro São Paulo. Mas enfim, né? De São Paulo pro Rio, nunca. Agora é só pegar a condição pra ir pra casa. Tá indo pra central. E da central eu acho que eu vou pegar um trem. E depois um avão. Vamos ver se é isso. O VLT é bem cozinho e bonitinho. Vou mostrar pra vocês como é dela. Esse é o VLT do Rio. É basicamente um prédio sobre trilhos na cidade. É bem charmoso ele, mas assim. Poucas pessoas frequentam. Pelo menos parece o lado da rodoviária. Nessa hora, tipo, é meio-dia e tá bem vazio. E aí já é outra estação. E aí as pessoas pagam assim que embarcam. Ele vai embora. É isso. Vou tentar filmar um pouco do trem do Rio de Janeiro pra vocês. Pra vocês verem como é. Mas assim, é bem lotado e bem bucólico, sabe? Tem bastante vendedor ambulante, então tem muito barulho o tempo inteiro. Vou mostrar um pouquinho na janela pra vocês. É basicamente isso, mas é muito lotado o tempo inteiro. Tipo, agora é meio-dia, vai dar uma hora. E tá lotado. E toda hora tem vendedor ambulante diversas coisas aleatórias. E é muito barulhento. Aí esse daqui é o ramal Santa Cruz. E aí o ramal Santa Cruz. Sim. E aí o ramal Santa Cruz. E aí o ramal Santa Cruz. E aí o ramal Santa Cruz. E graças a meu bom Deus cheguei, vou tentar falar rápido porque eu falo um pouco devagar bem lento, enfim, porque é muita história da viagem. Pra finalizar o vlog, eu vou contar toda a prosa que aconteceu. Era pra gente ter chegado aqui no Rio de Janeiro, no caso na rodoviária, às sete horas da manhã. A gente chegou em casa, na rodoviária meio-dia, a gente chegou em casa três e pouca da manhã. A gente tinha estimado que nove horas da manhã já estaria em casa, mas enfim. A gente chegou na rodoviária, a gente saiu cedo, a tela saiu por volta das oito horas. Aí pegamos um Uber até a rodoviária de lá. Chegando na rodoviária, chegamos por volta das dez horas, porque era de um município pra outro, entendeu, a rodoviária. Como a gente era muito interior, a gente pegou num município que é mais popularzinho e tinha rodoviária e enfim. Chegamos lá, chegamos até cedo. Eu acho que ou chegamos nove e pouquinho ou dez horas. Mas eu acho que foi nove e pouquinho, a gente tomou um cafezinho, aí descemos pro bordão de embarque. Chegamos lá, o horário de embarque era meia-noite. Gente, deu uma hora. Aí quando deu uma hora, não. Quando deu meia-noite pouca, o cara veio, chegou, falou que o ônibus deu problema, porque tava vindo de Cuiabá, Mato Grosso. E deu problema e que ele ia chegar por volta das um e dez. De um e dez, a gente só embarcou de verdade duas horas da manhã. Tá, até aí tudo bem. Eu falei, tá, duas horas da manhã, tudo bem, a gente vai dormir, vai chegar lá no Rio e afins. Gente, o ônibus teve engarrafamento ainda, a gente pegou um engarrafamento sinistro aqui no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, acho que em Resende, por ali. Pegamos o engarrafamento e ainda tinha um povo sem educação, porque sinceramente eu não tenho paciência nenhuma pra quem é sem educação. Eu acho assim, já tinha um pessoal no ônibus que vinha de Cuiabá, no caso, e ali era uma parada pra pegar mais gente em São Paulo. Mas eu não tenho paciência nenhuma pra quem não tem educação. Sete horas da manhã, eu embarquei às duas, fui dormir sei lá quantas horas, já fui dormir de madrugada. Sete horas da manhã... Não, aí eu cheguei no ônibus, essa hora, umas duas horas da manhã, a queridinha do lado tava ouvindo TikTok. Uma música de TikTok, eram umas músicas rapidinhas, eu sabia que era do TikTok. Aí eu cheguei umas indiretas e ela parou. Mas assim, depois de um tempão, ficou umas meia hora só ouvindo TikTok. E gente, quer que eu seja sincera, uma pessoa adulta, num ônibus coletivo, se a pessoa tá na sua casa, tudo bem, ouvir música, ouvir TikTok, ouvir o que quiser. Mas assim, você tá num ambiente coletivo, é um ônibus de viagem. E mesmo que isso fosse intermunicipal, como é um ônibus coletivo, que tem mais de uma pessoa, você pode querer ouvir a música e a pessoa do lado não pode não querer, pode querer descansar. Então, pra isso que existe fone de ouvido. É isso, vou finalizar o vlog, porque tá gigante esse vlog, eu nem sei como eu vou fazer, não sei se eu vou fazer em duas partes, mas é isso. É isso.